Tudo isso me soltei Soa tão mal você ainda pretende insistir Vai em frente e ache que é normal se sentindo melhor em mentir No outro dia eu pude sonhar com as coisas como sempre quis A verdade me deixa tão down que eu prefiro esconder e fugir Não se cansa de ser previsível a ser Mas você não tem outra opção continuar libertado a morrer Você então só pretende esperar algum motivo para seguir Não consegue nem raciocinar pois tem medo de te confundir Todo dia reclama demais sobre o impasse que a vida lhe fez Mas esquece que é tão passageiro, é um ciclo contínuo e sem freio Não se cansa de ser previsível a ser Mas você não tem outra opção continuar limitado a morrer E aí E aí Não leve a mal Mas você já não consegue distinguir o que é melhor As pessoas esperam demais do que você, não está nem aí Esse tempo perdido não vai te impedir de seguir Não se cansa de ser previsível a ser Mas você não tem outra opção continuar limitado a morrer Não se cansa de ser previsível a ser previsível Não se cansa de ser previsível... A CIDADE NO BRASIL